Um esporte muito popular nos Estados Unidos vem ganhando espaço nas universidades brasileiras. É o cheerleading, a prática dos animadores de torcida. Tudo o que Lucas sabia sobre os cheerleaders, os animadores de torcida, ele viu em filmes americanos. O máximo que eu vi era o que tem nos filmes, que são as meninas balançando pompom e dançando. Eu treinava basquete no ensino médio, treinei dois anos. Eu imaginava que eu fosse entrar na faculdade e continuar no basquete. Na Universidade Federal do ABC, Lucas entrou para a equipe de cheerleading e descobriu um esporte novo e desafiador. Não é esporte de menina. Não, de maneira alguma. Se você ver, eu estou suado até. O cheer, na verdade, como modalidade, ele nasceu nos Estados Unidos. Inclusive, uma curiosidade é que ele foi criado por homens. A modalidade que a gente pratica, que está crescendo no Brasil, que é a mais procurada, que é a mais divulgada, a gente chama como se fosse de cheer atlético. Que é a parte de elevações, acrobacias, que é a parte que exige realmente um preparo físico. São atletas, não são dançarinas, não são modelos, não são bailarinas contratadas pelos times de futebol para ficar ali na frente. O treinamento é puxado. Em duas horas de aula, os alunos têm que praticar as seis principais habilidades do esporte. Erguer um atleta. Fazer saltos em sequência. Erguer e arremessar o atleta. As acrobacias de solo. A dança. E a pirâmide humana. Antes de entrar para a equipe, os alunos passam por um teste físico. Clarissa já havia treinado na equipe de uma universidade dos Estados Unidos durante o intercâmbio. Dá medo no começo, porque às vezes você pensa, ah, é a altura de uma pessoa, né? Não é tão alto, mas você sobe, é a altura daquela pessoa mais a sua altura. Então, dá um pouquinho de medo. Como toda modalidade nova, o cheerleading ainda tem poucos atletas no Brasil. A maioria treina em times de universidades. Eles estão treinando firme para a terceira edição do Campeonato Brasileiro, que acontece em dezembro. Mas aqui na escola, eles têm uma importância ainda maior, que é a de integrar todos os alunos. A gente tem como objetivo aqui na UFABC, o time, de oferecer suporte e apoio para as modalidades, torcida mesmo, agitar a faculdade, levar todo mundo para ir para os jogos, ver eles jogando, torcer por eles e ajudar no crescimento do esporte no Brasil. A gente tem como objetivo aqui na UFABC, 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 a